Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto. Quem nos traz as informações é João Pedro Neto. João, boa tarde já, né? Oi, Jaime, boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha, o presidente da República Interino, Michel Temer, vai agora à tarde, às 4 horas da tarde, até o Senado Federal. Ele deve entregar aí ao presidente da casa, o senador Renan Calheiros, a nova meta fiscal elaborada pela equipe econômica do governo. Essa nova meta já havia sido anunciada na última sexta-feira pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Romero Juca, e prevê um déficit de até R$ 170 bilhões para o governo central em 2016. Esse valor desse déficit é R$ 74 bilhões, maior do que o previsto anteriormente. A meta fiscal do governo, a gente lembra aí, é a economia que o governo faz para pagar juros da dívida pública. O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, já havia anunciado também na semana passada que vai fazer um esforço aí para que se consiga votar a revisão da meta fiscal de 2016 até amanhã, terça-feira, dia 24. E olha, Jaime, por enquanto o presidente interino, Michel Temer, segue no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente interino. Pela manhã ele teve despachos internos na agenda. Jaime, com você. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E nesse mês de maio, a conscientização no trânsito está em destaque. A ideia é chamar a atenção dos motoristas para o alto índice de mortes no trânsito e sensibilizá-los para uma mudança de atitude. Você pedestre, respeita o trânsito? Por que você resolveu atravessar aqui fora da sinalização? A pressa mesmo, porque eu tenho que voltar para o trabalho, mas agora eu vou pegar a dica e vou atravessar lá. O que faz para cumprir a legislação? Eu presto atenção na hora de atravessar, naquelas que não tem o sinal, eu peço permissão para atravessar. E o ciclista? Será que ele respeita as regras? O respeito tem que vir dos dois lados. O ciclista sabe o que tem que fazer. E o motorista também sabe, quando tem um ciclista, manter a distância de um metro e meio, esperar a pessoa passar. E o motorista? Eu saio de casa, como profissional do trânsito, para dirigir. Acho que o fator principal chama-se atenção. Dirigir para mim e para os outros, porque tem muita gente que não consegue. Se tivesse movimento, o senhor estava mexendo no celular? Com certeza não, se tivesse movimento de maneira alguma. Pedestres, ciclistas e motoristas, todos devem fazer a sua parte por um trânsito melhor. E é justamente essa a proposta do programa Maio Amarelo. Uma ação que envolve governo e sociedade civil para promover no cidadão uma mudança de atitude. A convenção internacional da ONU, com todos os seus países membros, elegeu 2011 a 2020 com uma década de redução de 50% dos acidentes graves e mortes em todo o mundo. Então, por isso que o Maio. E o Amarelo por quê? Porque o Amarelo é a cor da placa de advertência, ele adverte dos riscos nas rodovias, nas estradas e nas ruas. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Trânsito, o Maio Amarelo realiza ações preventivas, como palestras e divulgação de material educativo. No Brasil, o assunto é considerado pelas autoridades um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra, em média, 45 mil mortes todos os anos em decorrência da imprudência no trânsito e já ocupa o quinto lugar no ranking mundial. Tem condutor que acha que dá, ao mesmo tempo, para atender celular e dirigir. Gente, isso é de uma insanidade completa. Neste mês de maio, os prédios estão com iluminação diferenciada para homenagear o movimento Maio Amarelo. Não quer demais falar se bebê não dirija e respeite a sinalização. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde com o próximo Boletim de Notícias, o próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook.